DDD3399111443, cê nasceu no... nas... Hã? Não, eu não sou adepto ao negócio de Diddy, não gosto do negócio de Diddy mentira, não. Eu já protestei que uma vez fizeram a brincadeira desse negócio aqui. Hã? É, pai da mentira é o inimigo, João 844. Boa tarde, Nicomedes! E a todos do BG, não é mentira que hoje, 1º de abril, é dia em que comemora o aniversário da minha filha, Brenda. Aí, ó! Mais uma pra reforçar esse dia. Diz aí, Washington, parabéns, filha, por mais um ano de vida e que Deus continue guiando e iluminando seus passos. Aproveito pra parabenizar meu filho, Washington Jr., que fez aniversário no último dia 24. Parabéns a vocês, filhos amados. Ó, filhos amados! E esse pai amado também lá, ele vai fazer uma surpresa pra vocês, tá? Eu não vou comentar, não, porque eu vou ficar adiantando coisa, né? Próximo! São filhos da tia Flávia, professora do Felipe, sabia? Lá... Quando o Felipe tava começando a estudar. Obrigado! Tá dado o recado, Felipe? Aqui, um abraço pro... Quero mandar um abraço pro Panterinha! Rapaz! Que dia que o Gabigol volta? É porque o Gabigol fica no áudio. Aí ele vai pro áudio e o Valber volta pro lugar dele. Você tá bem aí, Valber? Você tá tranquilo, eu tô reclamando aí do seu lado aí. Ei, Nico, boa tarde, tudo jóia? Ô, Jéssica, eu tô jóia em parte, porque... Eu tô aqui fazendo meus movimentos, meu... Meu amigo não tá puxando a mensagem, mas eu tô jóia, tô jóia, tô jóia. Eu, minha amiga Juliana e meu afilhado Davi e minha mãe Neide estamos ligadinhos no programa. Que é nota 1 milhão! Amamos você! Abraço a todos do BG. Jéssica, um beijo pra todos vocês aí. Próxima! Boa tarde, Nico! Manda os parabéns pra minha filha, Cláudia Cristina. Ela ama assistir o BG. A Luzia Arlete que tá homenageando. Hoje é dia de homenagear filhos. A sua esposa não vai mandar nem uma mensagem pra você, não, Nike? Fala com ela aí, amor. Manda uma mensagem no Balão Geral. Como é que é o nome dela? Ó, Bruna. Decepção, Bruna. Eu vou mandar uma mensagem pra você daqui a pouco. Tá aí a Cláudia Cristina... Nossa, meu Deus! Que homem ruim de negócio assim. Tem como vocês deixam equipamento comigo aqui? Eu mesmo faço. Tá aí a Cláudia Cristina, filha da Luzia, homenageada. Boa tarde, Nico! Sou o Mauretson Nório do Jardim Pérola. Fala, Mauretson! Telespectador assíduo do programa. Aí sim, hein? Ah, meu irmão mandou lá o nome da pessoa pra mandar abraço. Pega lá pra mim. Telespectador assíduo do programa. Eu e minhas filhotas estamos ligadinhos no BG. Um beijo pra você. Como é que é o nome das suas filhas, ô Mauretson? Você não mandou, ô Mauretson. Próxima! Excelentíssima pra... Que isso? Muda a postura, rapaz. Me dá isso aqui. Até mudar aqui o negócio aqui, ó. Excelentíssimo. Lê pra mim lá, por favor. Excelentíssimo. Aparecedador, Nico. Boa tarde. Vai, fala de novo. Excelentíssimo. Excelentíssimo. Aparecedador, Nico. Boa tarde. Pois não. Viu? Excelentíssimo apresentador, Nico. Boa tarde. Manda um abraço pra minha moça Eduarda, que está fazendo 14 aninhos. Obrigado, meu amigo. Onde é que tá Eduarda, Elias? Qual bairro? Qual a sua cidade, Elias? Excelentíssimo, Elias. Tá dado um abraço pra sua excelentíssima filha, a Eduarda, fazendo 14 aninhos. Ô, Eduarda. Eu não vou poder ir na festa, não, Eduarda. Tô cheio de compromisso hoje. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Lucas do Santa Paula e estou ligado no Melhor Jornal da Hora do Almoço, com toda a equipe de jornalismo da TV Leste. Manda um abraço pra minha mãe, Dona Ângela, que de segunda a sexta-feira assiste o Melhor Jornal. Dona Ângela, um beijo pra ela. Um beijo para o Lucas, lá no Santa Paula, querido. Opa, que motocão. Sua motoca não anda, não? Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô joia, tô joia, Marlúcia. Hoje os parabéns vai para o meu irmão Jonas, que está completando mais um ano de vida. Deus abençoe vocês. Jonas, felicidade pra você. E o Jonas gosta da resenha também, olha lá. Montou na motoca e o pau quebra. Fica bonito isso aí nas praças, né? Fica bonito. Próxima. Boa tarde, Nico Almeida. Aqui é o Clebinho de Teoflotone. Fala, Clebinho. Manda um abraço. Manda um abraço pra todos aqui do Serra Verde. O BG nota mil. Estamos ligados. Todos do Serra Verde. Um beijo pra vocês aí. Teoflotone. Próxima. Boa tarde, Nico. Falando em Teoflotone aí, ó. Sou Eunice Castro de Teoflotone. Adoro o BG. Vocês trabalham muito bem. Graças a Deus. Parabéns a todos vocês. Obrigado por vocês existirem. Eunice Castro, lá do centro de Teoflotone. Fiquei devendo um abraço aqui que o meu irmão mandou aqui, ó. Ela disse assim, mandou até a mensagem dela, ó. Ei, Nico, sou a Eireni Cunha, do Baixo São Raimundo, em Valadares. Lhe mando um abraço e beijo. Sou sua fã, viu? Estou no trabalho o dia inteiro, mas sempre assistindo você. Fica com Deus. Eireni Cunha. Eireni. Um beijo pra você com amor.